Alô, nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre as novidades do mundo de futebol do Mengão. Hoje vamos falar sobre o possível novo técnico do Flamengo, que está sendo muito comentado nos últimos dias. Dorival Júnior, ex-técnico do Mengão, pode ser o novo comandante do Flamengo. A negociação está em andamento e pode ser concretizada em breve. Vamos conferir mais detalhes sobre essa possível contratação. Conforme informações de fontes próximas ao Flamengo, o ex-treinador do clube, Dorival Júnior, está em tratativas para retornar ao comando da equipe rubro-negra. A decisão de buscar o retorno do técnico vem após a possível demissão de Vitor Pereira, que não conseguiu alcançar uma sequência positiva de resultados à frente do Flamengo. Dorival Júnior tem uma trajetória de sucesso no clube, tendo conquistado títulos importantes como a Copa do Brasil e a Libertadores da América. O treinador deixou o comando do Flamengo em 2022, mas sua passagem deixou boas memórias na torcida e na diretoria. A cúpula do Flamengo entende que o momento é favorável para a mudança de técnico e enxerga em Dorival Júnior uma opção experiente e capacitada para liderar a equipe. Atualmente sem clube, o técnico já teve passagens por grandes times do futebol brasileiro, como São Paulo, Santos e Palmeiras. As tratativas entre Dorival Júnior e a diretoria do Flamengo estão em andamento e a expectativa é de que o anúncio oficial da contratação seja feito nos próximos dias. A torcida rubro-negra aguarda com ansiedade o desfecho das negociações e a volta de um dos treinadores mais queridos do clube. E aí nação rubro-negra, agora eu quero a sua participação. Você aprova ou não a volta do técnico Dorival Júnior ao comando técnico do Flamengo? É um bom nome? Deixe a sua opinião aí nos comentários e já deixe aquele vai-mengão que é para fortalecer o nosso Flamengo. Grato pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação, Ninho do Urubu, tudo sobre o Mengão Boladão!